Se você quer um diferencial na sua casa, que tal o seu próximo piso? Já pode ser um lançamento da Progepiso. Vem cá, Ivo, conta aqui pra nós. Gente, esse daqui é o único piso do Brasil, o único no primeiro, Yuri. 30 centímetros de largura, tá? Por padrão moderno, gente, olha as cores, tá? DKP, carvalho, não existe em piso nenhum, gente. Isso daqui é Eucatex. Gostou dessa? É Eucatex, manda pau. E a Progepiso faz o projeto pra você com preço especial. Aliás, é importante você comprar na Progepiso, é importante você pesquisar preço, é importante você ligar aqui e falar assim, eu vi no Jotur que era barato. Não, consulte o CGC da empresa, consulte o prazo de entrega, mercadoria no estoque. Gente, padrão de qualidade, Progepiso. Carpete de madeira. Vem cá. Carpete de madeira a partir de R$ 24,90 m² colocado até 5 pagamentos, Yuri. Repete o preço. R$ 24,90 m² colocado. Em quantos pagamentos? Até 5 pagamentos. E aí, ó, entrega, ele vai agilizar pra você. Gente, piso laminado, tá? Alta qualidade, alta resistência, tá aqui, polifácio, e eu, Cacô, a partir de R$ 35,90 m² colocado. E aqui você tem na Progepiso um super atendimento. É só você ligar, eles vão até o local, fazem o projeto junto com você, e aí tem os detalhes. Por exemplo, persianas, tem vários modelos e marcas, né? Trabalho com todos os modelos e marcas. Eu vou dar ofertinha do fim de semana? Boa! Quem vier na loja no fim de semana vai ganhar uma caixinha de mix. O que é a caixinha de mix? Caixinha de mix, vem cá, vamos mostrar aqui, ó. Essas plaquinhas são decorativas pra você personalizar a sua casa, tanto no Euca Flor como no Euca Piso. De graça, uma caixinha. É um presente? Presente Progepiso. Bom, então vamos lá, atendimento durante a semana? De segunda a domingo, não fecha nunca, nem porta, não tem? Das 9h às 18h30, telefone 6914-0166. Que interesse? Na Rua da Independência, 793, Cambuci, estacionamento próprio, qualidade, entrega, padrão. E esse é o presente, né? Presente Progepiso. É seu. Presente Progepiso.